Vai iniciar sua série nas paralelas o atleta Leonardo Matheus do Esporte Clube Pinheiros. Fez ali um movimento bastante difícil de apoio em um dos braços também. Fez um movimento de voo bem difícil também, vai ganhando bastante pontos na dificuldade, que é uma das notas que a gente tem na ginástica artística, que a nota final é composta pela nota de dificuldade, que é tudo aquilo que o atleta fez e composta também pela nota de execução, que é o como o atleta fez. Fez ali uma saída do que o Mortal Carpado.